E... voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, é... Nós paramos o episódio passado aqui, fazendo o cerco aqui nessa cidade aqui. Eu finalizei o vídeo com o cerco acontecendo aqui. Eu... vou continuar fazendo esse cerco. Eu não vou passar... eu não vou atacar agora. Eu vou deixar a inimiga nossa enfraquecida aqui. Provavelmente ela vai nos atacar no próximo turno. O Sima Yue tá bem no canto aqui, né? Safado. Safado, cara. Eu acho que eu devia mandar um espião investigar o Sima Yue. E deixá-lo... deixa eu ver, Império Jin. Essa facção possui um vira-casaca. Vamos colocar um... vamos colocar um... Um espião no Império Jin. Pronto. É bom a gente colocar um espião no Império Jin, porque a gente vai atacar a capital imperial, galera. É o que eu tô querendo fazer nesse vídeo aqui, mano. Passar por aqui... Pelo rio e acabar com a capital imperial. Isso é o que eu vou fazer, mano. Vamos lá, vamos só passar o turno aqui. Ou eu venho com esse exército pra cá. Ah, o meu exército principal eu posso vir pra cá pra água, né? Beleza, eu ainda me curo enquanto na água, porque tem um território aqui que é meu. Deixa eu ver como é que tá as relações com o Império Jin, que eu tô em dúvida, sinceramente. Ahn... Acordo comercial que se maior é, não. Império Jin. O Império Jin nos odeia, eu acho. Força deles com parada sua irrisória... Eles não parecem uma ameaça contra mim? Tá. Vamos dar uma olhada aqui no Império. O que que eles têm comigo? Eles têm acordo comercial, acesso militar... E a comida vai acabar no próximo turno, né? Cara, eu vou atacar eles de surpresa. Que eu sou o Príncipe Usurpador, irmão. Eu sou o Príncipe Usurpador. Eu vou só atacar os caras no próximo turno e vou tomar... Não no próximo turno, né? Que eu vou demorar a chegar. Mas eu vou atacar esses caras aqui e vou tomar Lu Yang, que é a capital deles. Será que ela tem uma defesa muito forte? Defesa fraca. Não tem nenhum exército segurando ela. É isso, cara. E se eu declarar guerra contra eles agora pra... Pra fazer uma coisa justa? Ou eu não deveria, porque eu sou o Príncipe Usurpador? Deixa eu ver aqui. Guerra. Meio que muita gente vai gostar de mim. E aí, galera? Acho que eu vou fazer isso de maneira justa. Vamos lá. Ah, eu vou ficar como traiçoeiro. Menos 30. Ah, não tô nem aí, mano. Então eu vou atacar de uma vez. Eu vou simplesmente atacar de uma vez. Sabe por quê? Porque aí eu consigo tomar a capital. E o custo diplomático é menor. Vamos lá. Vamos passar o turno. Aê, fomos atacados pela nossa inimiga aqui. Olha, é o seguinte. Tem muito inimigo forte. Eu acho que a gente dá conta de alguns inimigos aqui. Se a gente lutar direitinho, a gente ganha, hein? Mas é um agente ganha bem merda, né? Vamos usar todos os generais. Todos eles pra atacar. Enquanto chegam os reforços. Aí eu uso os reforços na luta antes de usar os outros. Vai ser o que eu vou fazer. Vamos ver o mapa. Vamos lá. Aê, estamos aqui, cara. É o seguinte. Tem todo mundo pra cá. Vai ser aqui a luta. Aham. Não tem muito o que pensar aqui, né? A vida dos meus generais tá bem baixa, não tá? Caramba, a vida deles tá bem baixa, mano. Vamos jogar com os três aqui? Eu vou usar os três pra matar os inimigos também, na moral. Vem cavalaria junta também, né? Pronto. O resto do exército fica aqui. Vai fazer o quê? Esperar a guarnição chegar. A guarnição não. O suporte, né? Ah... Tá chegando aqui o pessoal. Beleza. Vamos botar todo mundo aqui, mano. Pronto. Agora sim. Botar os carinha como suporte aqui atrás. Beleza, tá vindo todo mundo aqui. Eu acho que eu vou levar esse general também, mano. Suleal. Vai vir junto com a gente também. No ataque contra as unidades inimigas ali. Enquanto isso, a guarnição dele vai chegando. Guarnição não, né? As tropas vão chegando aqui. Sim, bora. Junta. Vambora. Lembrar de acender aquele fogo ali antes da batalha começar, né? Às vezes eu esqueço, galera. Tem esse probleminha, né? Bom, não tem ninguém cansado, né? Aê! Tá todo mundo aqui. Quem a gente vai atacar? Eu acredito que tem que ser aquela infantaria de espada lá no fundo, mais os inimigos mais fraquinhos. Se a gente não matar eles primeiro, a gente perde. Dá pra lotar com essa mulher aqui? Não, ela tem tenacidade do aço. Ela tem aquela habilidade extremamente roubada. Não dá, não. Vamos continuar movendo nossos cavalos aqui pelo canto. Safe, zaço. Acho que ninguém pega a gente aqui, né? Olha o exército inimigo, tudo louco. Esses caras estão literalmente vindo até nós aqui, cara. É uma loucura só. Ah, um cavalo tá fugindo aqui, coitado. Eu gostaria de charjar os inimigos aqui, mas vai dar merda se eu fizer isso. Ah, vou capturar essa torre aqui. Acho que capturar essa torre aqui vai ser uma boa. Vamos bloquear os projéteis aqui. Vamos tomar essa torre aqui pra nós. Agora tá aberto aqui pra gente atacar quem a gente quiser, né? Aê, pronto. É nossa torre. Minha torre, cara. Que merda, cara. Os lanceiros estão todos aqui. Já vão vir pra cá. O general deles bufou a habilidade de evasão corporal. Isso aí é foda. Isso aí dá um problema. Como é que a gente vai lutar com um cara que não toma dano? Vamos lá, bufar de novo. Tem que ser longe dos lanceiros aqui, mano. Tá merda, puta merda. Tá cheio de lanceiro. Vem pra cá, vem pra cá. Ninguém caiu do cavalo por enquanto, né? Espero que ninguém tenha caído do cavalo nessa merda aqui. A gente perdeu todas as... Todas as unidades que iam charjar os inimigos aqui. Meu Deus, essa mulher aqui, cara. Para de bater. Ela vai matar a minha personagem com a tenacidade do aço dela. Eu quero matar essa mulher aqui, cara. Para de bater em mim, desgraçada. Nossa, ela vai acabar com a mulher aqui, cara. Vamos virar todo mundo nela. Vira todo mundo nela, porque é o único jeito. Sai daqui, mano. Sai, arqueira. Ela tá indo atrás da arqueira, velho. Nossa, ela vai matar. Putz, a mulher não perde vida, cara. O que eu não posso deixar é ela matar... O meu general aqui. Essa tenacidade do aço dela tá no máximo. Esse talento roubado dela. Tá, vamos sair daqui. Vamos sair daqui e vamos voltar lá... Para o nosso exército lá. Tomara que ela não derrube ninguém. Vou ficar muito chateado se ela derrubar alguém. Vamos voltar aqui e vamos acelerar. Dar aquela acelerada. É o bom do cavalo dela é que ele é lento, né? O cavalo dela é nível 1, não chega rápido na gente. Olha lá, mano. O capitão da infantaria tá fugindo. Coitado. Bom, nós temos uma grande linha... Muralha de espadas aqui esperando a gente, né? Tomara que dê tudo certo. Não dá pra doer lá, porque eu vou perder. Cadê ela? Ficou pra trás. Ok. Vamos esperar o inimigo chegar na gente. É o jeito. Essa é uma daquelas batalhas... Que fazer... É um risco, mas vale a pena. Botar esses caras aqui no meio. Pronto. Enquanto isso, os generais se recuperam. Eles estão exaustos. Muito cansado. Muito cansado. Deixa todo mundo se recuperar. Faz muralha de escudo aqui. Meu nobre, pra você não morrer. Aê! Aí sim. Isso que é bonitinho, cara. Essas formações daqui. Cadê vocês? Estão vindo ou não estão vindo? Vocês não viram ou não, mano? Aí é foda, né, cara? Eu nunca sei se o inimigo tá ou não tá vindo. Deixa eu pegar um de vocês aqui. Pronto. Você tá muito cansado? Tá sem fôlego? Vou ter que esperar, galera. Ih, estão vindo. Estão chegando. Estão chegando. A gente fez eles gastarem um pouquinho de flecha, que é uma boa ideia, né? Eu vou simplesmente deixar um generais parados aqui. Que lutar, meio que não tem condições, não. Botar pra lutar uns generais aqui, a gente vai apanhar. Na real, a gente até pode botar pra lutar. Eu acho que eu vou controlar todos eles ao mesmo tempo. Se cair, pelo menos, Xiao Shuang, esse aqui cai no chão. Se esse aqui cair no chão, é um problema, porque ele é lendário, né? Mas a Yanji pode lutar. Os outros caras podem lutar também. O problema é morrer. Peraí, meus lanceiros, vem pra cá. Por favor, lanceiros. Botar os lanceiros aqui no canto, pra eles matarem os cavalos. Acho que eu vou controlar os lanceiros separados. Aê, chegaram. Começou a chuva de flecha, mano. Aí é foda, né, galera? A cavalaria deles tá aqui pelo canto aqui. Eu tenho que ficar de olho. A personagem tá metendo a flechada aqui. Nem sei em quem ela tá acertando. Ó, o cavalo aqui. Ó. Que otário, veio por onde? Que otário, cavalo. Cavalaria veio pelo lado, mano. Que trouxa. Aê, tá recuando, tá recuando, tá recuando. Tá recuando aqui no canto. Vamos usar os personagens aqui pra charjar agora. Eu não vou deixar esses caras chargarem os fraquinhos aqui. Eu vou chargar eles primeiro. Pronto, vem pra cá. Charge aqui também. Ah, olha aqui. Olha quem veio aqui. A lindona aqui. Vamos charjar os inimigos pra não dar merda aqui. Acho que eu vou charjar os arqueiros deles, mano. Não, não, não. Tem que ser aqui. Agora que eu tô lembrando. Se não for aqui... Vamos lá. Vamos charjar agora essas infantarias aqui que tão chegando. Cara, olha isso, velho. Essa mulher é muito forte, cara. Não é possível. Pelas costas aqui dos inimigos. Pelas costas aqui dos inimigos. Alguém... tá dando certo mais ou menos aqui né e vamos atacar esses inimigos aqui com espadachim ninguém caiu do cavalo putz a mulher caiu do cavalo droga uma personagem que é o do cavalo puta merda já sai para não morrer aqui esses guardas lanceiros pesados são um problema mas a gente mata todo mundo aqui essa mulher não deixa eu usar habilidade filha da mãe cara eu matar ela se eu matar a outra generoa deles eles perdem ae morre beleza vai tomar a deixa eu fugir eu não quero ir atrás dela não eu quero acabar com essas infantarias aqui deles agora vamos acabar com os lanceiros ae acabou mano agora vamos atrás do dos crossbows não vai sobrar um mano eu não quero dar overextend aqui porque se eu der overextend atrás dos crossbows deles os nossos arqueiros não vão atirar e a mulher tá fugindo também vai acabar é nosso galera vitória agora como a gente vai tomar a cidade deles é outro problema né vitória heróica ah lá capturamos um personagem inimigo ahn vamos liberar a gente precisa de renda mano ok e a nossa espião entrou no império de quer dizer nosso espião né olha foi uma batalha maneira né eu tinha certeza que se os inimigos chegassem até nós eles não iam conseguir nos derrotar mas pra isso a gente precisou destruir as unidades deles no caminho né deixa eu equipar nessa mulher essa espada aqui pronto essa espada nela nela vai fazer ela ser mais útil do que peraí esse cavalinho é bom vou equipar nesse general aqui pronto agora ele tem um cavalinho bom bom ahn vamos ver aqui vitória pírrica se eu lutar batalha noturna derrota incontestável porque eu não recebo reforços ahn exigir rendição não ahn eu vou deixar o cerco mais um turno galera mais um turno aqui eu vou deixar o cerco mais um turno esses caras não vão se curar ela vai me atacar de novo e no campo de batalha eu acho que eu venço dela eu posso perder pra ela no cerco mas no campo de batalha é nosso ahn vamos dar upgrade nisso aqui pra gente ganhar renda de comércio a nossa grana tá baixa tá bem baixa a gente vai precisar tomar alguma coisa aqui tomar algo dos inimigos aqui vamos vir aqui isso que eu tô fazendo é sujeira tá ah não tem como chegar ali não tem... ah tem pedras aqui mano não tem como chegar ali no rio não tá ahn vamos passar por aqui então eu não tô nem ultrapassando o território do do Império Jin porque meio que não tem problema né mas eu posso vir direto pra cá e tomar Lu Yang pra mim que é a capital é o que eu vou fazer um exército só não tem muito o que fazer não tem muita unidade a gente pode até recrutar dois espadachins aqui melhores do que os machadeiros pro nosso exército ficar mais sólido ao invés de de um exército defensivo né ele tem muito ele é defensivo porque ele tem trabucos e arma de cerco mas ele pode ser um exército um pouquinho mais agressivo né acho que eu vou usar esses caras aqui juntos também a gente não pode chegar ali nesse turno talvez agora com marcha forçada deixa eu ver eu acho que chega vamos passar o turno agora e rezar pra acabar com a... com a mulher vamos a acampar é acampar ele acho que ele ajuda também na hora de dar reforço não é é acampar auxilia também no reforço aqui talvez ela não me ataque no próximo turno que a IA tem mania de querer morrer de fome né deixa eu ver se eu consigo tratado rápido econômico aqui porra Sima Yue tu me odeia? ele me odeia o Sima Yue eu não vou conseguir tratado econômico com ele tão cedo vamos só passar o turno ae! vitória acirrada e se eu delegar galera? será que vale a pena delegar mano? delegar a vitória? nesse... Será que vai levar? Eu vou delegar Tomara que eu não morra, cara Com nenhum general Ninguém morreu Ninguém morreu Nossa, nenhum general meu morreu Eu vou libertar ela Eu não vou matar, eu quero renda Tchau Facto de não agressão Quem você, meu irmão? Onde é que você tá? Ah, você tá perto do meu aliado ali Você vai me pagar? Eu aceito Paizão branco Olha só Mal presságio Puta merda, hein Os caras tudo com mal presságio Aqui no nosso império Beleza, vamos ver É a nossa cidade Perdemos as unidades aqui Acabou Destruímos Virei príncipe imperial Rapaz Eu pensei que eu fosse virar príncipe imperial Tomando território do Império Jin ali Mas parece que eu consegui Bom, eu vou mandar esses caras aqui pro outro lado do Império, cara Pra lá Pros Cafundel do Império Pra ele poder fazer a defesa Do meu Império Vamos pegar isso aqui Bravura Personagem lendário Esse cara não é lendário Eu jurava que ele era lendário Bom, esses personagens tem bônus muito bons Pra gente ter no Nosso exército Por isso que eu não vou Aposentá-lo Agora que eu Terminei aqui Por que que essa ordem pública tá ruim? Apoio da facção Ah, vai melhorar Vai melhorar já já Ah, comida tá boa Eu vou fazer uma cidade aqui Começar a buildar cidades aqui Vamos vir até aqui Eu acho que eu posso trocar esse Esse cara aqui por Um é melhor contra projétil O outro é bom corpo a corpo Eu acho que eu vou Deixa eu cancelar a construção da cidade aqui Cadê? Onde é que eu fui construir cidade aqui? Tira aqui Acho que eu vou trocar duas unidades aqui Troca aqui Bota esse aqui que é mais forte Troca aqui Bota esse aqui que é mais forte Porque Eu vou ter que tancar daqui pra frente Vou ter que tomar uns danos fortes aqui na cabeça Eu vou dar upgrade na fazenda aqui Deixa eu ver aqui Agora que eu virei príncipe imperial Eu posso botar Uma administração a mais Hum Esse cara aqui merece Não, pera aí, deixa eu ver Comida Nobreza Comida Acho que eu vou botar apoio da nobreza Vai Aonde é que tem menos apoio da nobreza aqui? Qual lugar que tá pior? Acho que é aqui, né? Em Dong Lai Pronto Vai lá administrar lá Eu posso casar? Pera aí Cadê você, meu personagem? Putz Tô sem dinheiro Vou buscar uma mulher pra ele Eu já devia ter casado há muito tempo O personagem tá com 59 anos, cara Que droga Vamos colocar umas tarefas aqui agora Hum Comércio Seda Especiarias Onde a ordem pública Tá uma merda Bota Dolgiani Pra melhorar Hum Aqui Bota Comércio Também Eu liberei mais tarefas Agora que eu virei Príncipe imperial, né? E aqui Eu acho que eu gostaria De colocar comida Nesse lugar aqui Vamos colocar Indústria aqui Alistamento Vamos botar alistamento aqui Acho que aqui que é indústria, né? Aqui a parada é louca Vai lá Indústria GG Renda de comércio Indústria E diminui a comida É isso Cadê nosso exército secundário aqui? Esse exército vai ser exército de suporte Eu não vou fazer nada com ele Quer dizer, eu vou fazer o suporte Fora isso Eu não vou fazer mais nada com ele Vambora Vamos passar Pacto de não agressão Com Simalhando Olha Talvez eu tenha que destruir esse cara Eu não vou aceitar nada, não Beleza Vamos avançar Até a capital imperial Que será a nossa capital A nossa capital imperial Deixa eu ver um negócio aqui Sendo um príncipe vitorioso Ah, eu tenho que ser um príncipe vitorioso pra vencer Ok Que legal Eu vou ganhar 150 se eu virar um príncipe Se eu virar imperador Caramba, mano Isso é foda, velho Eu teria que destruir as outras facções Ou anexá-las Um deles eu acho que vai virar meu amigo Que é o que tá do meu lado até agora, né Que é o que fez o acordo Que virou meu vassalo Os meus vassalos eu acho que eu vou ter pra sempre O foda é o resto, né Vamos melhorar o comércio e a experiência aqui É isso, mano Esse cara aqui tá andando Acho que se eu passar o túnel esse cara anda sozinho Não é possível Vamos andar com ele pra não dar merda Eu não tô com pressa não Eu preciso me recuperar no caminho Então eu vou continuar devagar mesmo aqui Esses caras aqui Talvez eu os mande pra cá Pra defender o outro canto do império Eu vou até fazer isso, na moral Eu vou até fazer isso Porque eles estão fracos Se esses caras aqui me atacarem na covardia Eu vou ter que tomar tudo aqui dos inimigos A não ser que eu tome a capital imperial E acabe de uma vez Vambora Ah, o cara querendo pacto de não agressão Quem é você, maluco? Ah, o Sima Yue vassalou ele Ok, eu vou aceitar Cara Eu pensei que Ah lá, meu Meu espião foi recrutado pelo Império Jin Beleza O Sima Yue vassalou o cara Que eu pensei que fosse Destruí-lo Isso é legal pra caramba Tipo Beleza Deixa eu melhorar então As defesas desse lugar aqui Eu vou precisar de gente muito mais poderosa aqui Pra defender De um ataque do Sima Yue Caso ele ataque a gente, né Eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que isso nunca vai acontecer Dragões Onix Vai ajudar bastante na defesa Pronto Aqui eu precisaria dar upgrade na cidade Pra virar uma cidade grande Mas eu não vou fazer isso não Vou pegar mais renda E vou ficar aqui O Sima Yue vai precisar de De muito esforço pra tomar esse lugar aqui Vou mandar esse cara pra cá Esse outro maluco pra cá Acho que é agora, galera Acho que é agora que a gente Toma a cidade imperial pra gente Será que é agora, mano? Será? Não dá pra vir pra cá? Não tem como Deixa eu ver Meu Deus Não acredito, cara Pra chegar na cidade imperial Tem que passar pela Pela passagem Hulau Puta merda, hein? Olha isso Que droga, cara Pra chegar na passagem imperial Tem que chegar em Hulau Pass Ah, merda Eu pensei que eu pudesse vir direto aqui Ah, tá me trolando o jogo Jogo troll, velho Vou ter que fazer mais um turno Ah, não, velho Se bobear são três turnos, cara Ah, mano Deixa eu ver se dá pra vassalar alguém Ah, ninguém quer virar meu vassalo, não? E você, Ju? Negociar, fazer, dar certo Ela quer autonomia E ela quer que eu faça pagamentos irregulares Eu aceito Pronto, vassalei ela Vassalei ela Agora eu tenho um vassalo novo GG, mano E ela tem autonomia garantida Ela pode declarar guerra contra quem ela quiser Não é obrigada A ser minha amiguinha Vambora Oh, pacto de não agressão Tá todo mundo com medo Beleza Desenvolvimento de governo hereditário Um talento notável, três O acadêmico está de volta Ele traz a tira-cola o seu conhecimento enciclopédico De quem ele deveria falar dessa... De quem ele deveria falar dessa vez Ahn... Tá, peraí Eu vou pedir pra ele falar Deixa eu ver Se eu mandar ele embora Eu ganho riqueza Tchau Pronto Não preciso de nada não Vai embora Tchau Alinhamento de riqueza Vamos ver o que a gente pega aqui Novo personagem adicionado a corte Não Ahn... Bônus de iniciante Blá, blá, blá Não Peraí Ahn... Ahn... Aumenta a taxa de dano em muralha Ataques bárbaros e não sei o que Ahn... Renda de campesinato Personagem vai se casar Ah, dá pra casar um personagem aí, não Vamos casar Vamos casar o nosso... Nosso general aqui Nosso líder de facção Cadê? Você tem que casar, irmão Tem que casar Peraí, peraí Casar Dá pra casar ele com quem? Ih, não dá pra casar com ninguém, velho Não dá pra casar com nenhuma facção Beleza Busca a cônjuge, então Vai buscar Aê, casou com uma mulher aqui GG Dá até pra pedir divórcio Hehehe Cara, ele é irmão do Sima Liang Irmão direto Talvez eu pudesse ser amigo do Sima Liang Não sei Sei lá Mas não vai dar não Beleza, casamos o personagem Bom, algumas coisas nesse episódio não saíram do jeito que eu queria Vem pra cá Vem pra cá Próximo turno a gente toma Hulao Pass E depois a gente toma Capital Imperial Que droga, cara Que demora Que coisa chata Vamos dar upgrade nas coisas aqui Na real tem que dar upgrade no outro negócio aqui Comerciante de Pinheiro Qual que é melhor aqui, velho? Comerciante de Pinheiro acho que é melhor Economia Guarda do Palácio Coisa de espionagem eu não quero pegar não, mano Vamos pegar manutenção de comitiva Pronto Pra custar menos o custo dos nossos soldados E acho que se a gente passar o turno Os caras estão tudo andando, né? Ah, esse aqui vai pra cá Esse aqui vai pra cá Acho que é só passar o turno Vambora Que isso Sima Ying Garantir independência do Sima Ying Eles querem Eles querem ser livres? Não, você vai ser meu vassalo Ok O maluco tá vassalando todo mundo, cara Tá bom, vamos lá Let's go Ahn Já ativa aqui Pronto Eu tô com os catafraços Ih, eu não Ah, eu peguei dois catafraços, né? Bom Tchau, Império Jin É meu A passagem é minha De Hulau Eu tô em guerra com toda a China Ou só com o Império Jin? Já dá pra fazer um cerco aqui, galera Ah, eu fiquei em guerra só com o Império Jin Pensei que eu fosse ficar em guerra com toda a China Foi uma impressão que eu tive Mas não Foi só o Império Jin só Ahn Tem um exército inimigo bem aqui no meio? Ou é meu? É meu É o exército que eu botei pra andar Bom, não é tanto território assim Que a gente vai ter que tomar Ou Ou destruir, né? Vamos lá Cerco na capital imperial Vitória acirrada Faz uns buracos no chão aqui Ahn Acho que já tá na hora de vir pra cá Eu não recebo reforço Vou receber agora Putz, não recebe não, mano Sacanagem, velho Sacanagem Ahn Vai ser no próximo turno, galera Provavelmente no próximo turno A capital imperial será nossa Hum Deixa eu ver o que eu dou upgrade aqui Vamos dar upgrade aqui primeiro Não sobrou dinheiro Ah, vambora Ah, sobrou um dinheirinho pra dar upgrade em alguma coisa aqui Eu tô sem os bônus, cara Olha o que tá acontecendo Eu tô sem aqueles bônus insanos da... Da realeza Pronto, reduziu um pouco Nossa Se a gente reduzir o quanto a gente cobra A gente fica com muito pouco... É, pouco dinheiro Vambora Putz, sima yue Ah lá O cara pediu va... Contra Sima Yan Sima Yan não é meu vassalo? Sima Yan é quem? Ah, vou aceitar Caramba, todo mundo nos odeia Eu vou aceitar esse pacto contigo, maluco Guerra A imperatriz agiu como um cipó venenoso Que prendeu e estrangulou o imperador Esta tirania dela não pode continuar Portanto, você iniciou uma revolta A única opção que restou é marchar para a capital E libertar o imperador nas garras da esposa dele Maluco, o imperador é escravoceta Tá, vamos lá Ah lá, meu espião foi promovido, mano Meu espião está cada vez melhor no império do inimigo lá, ó Construir rede infiltrada Buscar nomeação administrativa Negar suprimentos militares Vamos negar para o exército do cara aqui Vamos construir uma rede infiltrada Pronto, nosso espião agora está muito mais poderoso E eu acho que eu tomo agora Nesse turno aqui, né Vambora Ah, o império é meu Tomamos a capital Eu vou ocupar Imperador Rui encontra um novo protetor Sima Lan Controle a capital É nossa Propostas Olha só Finalmente, você obteve o controle da capital Um de seus parentes Sima aí Respeitado príncipe do Jin e irmão do imperador Sugere que vocês podem proteger o imperador juntos Uma corrigência Como demonstração de sua lealdade Ele oferece informações valiosas No entanto, se você revelar isso Aos inimigos dele Pode convencer o tribunal De que você é o único que pode governar como regente Olha Muito impopular Cara, sinceramente Alinhamento de mente é até legal Mas veja Eu acho que eu vou fazer um acordo com o meu irmão Ele é importante Eu não quero ser o imperador Eu quero proteger o imperador Pronto, fiz um acordo com o meu irmão aqui Eu ainda estou em guerra com o Império Jin Que droga Deixa eu ver a capital aqui Olha o quanto de comida esse cara consome Menos 70 Não é possível, velho Nossa É por causa da grana Eu vou demolir isso aqui Isso aqui está consumindo muita comida Caramba, mano Beleza Só a capital consome comida pra cacete Como é que eu vou garantir a alimentação do Império? Mas... Nossa, cara Vamos cobrar comida de geral aqui Cobrar uns acordos aqui Vamos fazer acordo comercial com esse cara aqui Com esse maluco aqui Vamos negociar comida Você me dá umas comidas aí, mano Quer dizer... Isso aí foi... Sua meio estranho, né? Vamos solicitar um alimento aqui Você pode me dar umas comidas aí? Beleza Por 10 turnos o cara vai me dar comida Ahn... Nossa, mas está muito, mas muito, mas muito, 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 muito difícil, cara E qual que é a missão agora que sobrou pra gente fazer? Não sobrou nenhuma Talvez no próximo turno só abre alguma Deixa eu ver aqui O cara está muito puto na facção que ele foi escolhido pra governar, mano Eu acho que eu vou melhorar Eu vou dar upgrade aqui em agricultura Cara, é o seguinte, galera Essa economia a gente vai ter que arrumar Por exemplo Aqui tem muita comida aqui Dá pra gente vir até aqui do outro lado do rio E tomar todos esses latifúndios aqui pra nós Que inclusive é o que eu vou fazer Esse exército aqui está vindo pra cima Eu ainda estou em guerra com o Império Jin, mano E se eu conseguir paz com o Império Jin? Não tem como Os caras ainda me odeiam porque eu peguei o príncipe pra mim E eu controlo o príncipe deles, ó É Eu ainda não sou regente Eu serei provavelmente no próximo turno, né Bom, vou encerrar por aqui, galera Finalmente tomamos a capital aqui Agora resta a gente Consertar as cagadas que a gente vai ter que fazer agora Desfazer agora, né Vamos vir pra cá Tem mais boi aqui, ó Comida pra caramba pra gente tomar do Império Jin A gente tem que tomar todas as terras deles Da maneira mais comunista possível, né E é isso Até o próximo vídeo Tchau